Eu tô me empenhando há um tempo Dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passado em novembro 500 contos só pra gastar o tempo De pés em pés eu já fazia virar 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 Segue no cheiro do queijo Dinheiro a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que cantor sertanejo Tu e vendedor de grimm Mandou uma banca pra vender finim Agora eu só vou trabalhar com o varejo Dois tiros para o alto Em recordação aos irmãos que nos faltam Aos que se foram foram pegos no ato Achar nós se encontra do outro lado Isso é fato Tô brincando um guilo no carro Parece inacreditável Mais uma casa lotada Nossa evolução lotável Seguimos inabalados 30 pra 1 no comando na linha de frente Vim dando tudo que eu quis Conheci do norte e sul do país Sabia que todo tempo ia me recompensar Tu não acreditou em mim Agora eu tô de férias só tomando linha Quando eu não tinha um topê Quem que golou barbinho fortaleceu De pés em pés eu já fazia virar 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 Comprando e comprando tudo que o mundo oferece Aumenta o nível de vida virada de mestre Ano passado o sufoco bateu na minha porta e na dos meus amigos Sábado me deixando rico Sufoco em cartas desaparecido Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra mim que eu não era tão bom Hoje sou meu fã chamado é pra sonha não Eu nem conheço esses caras Já disse que eles só falam De pés em pés só fazendo esse jogo virar Eu nem conheço esses caras Frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem eu mesmo Tipo Young Thじong mesmo É um quilo ao trem De pés em pés eu já fazia virar 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 De pés em pés eu já fazia virar